Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu estou bem esquisitinha, se vocês forem reparar assim na minha maquiagem porque... não, na verdade vou dar 5 segundinhos aqui pra vocês deixarem nos comentários o que vocês acham que tá de errado aqui no meu rosto, o que que tá faltando? Sim, pra quem comentou que está faltando máscara de cílios, positivo pra você, você acertou! Eu estou assim porque eu vou mostrar pra vocês qual que é a minha máscara de cílios favorita na verdade vocês já viram um spoiler no título do vídeo ou na capa do vídeo? Sim, nós vimos! O que é a minha máscara favorita é esta aqui, a Wonder Lash peraí, eu preciso pegar bonitinho é essa aqui, a Wonder Lash da Bruna Tavares e gente, o que que é essa máscara na minha vida? Quando eu gosto de alguma coisa eu falo assim, sempre falo assim o que que é isso na minha vida? porque é uma coisa muito maravilhosa eu vou mostrar pra vocês, por isso que eu tô descilhada aqui nesse começo de vídeo então, se você quiser saber como que ela se comporta vem comigo! Bom, vou posicionar vocês aqui bem bonitinhos enfim, a estrelinha do vídeo de hoje é essa coisa belezinha aqui essa câmera é demais, né? Olha como ela foca os detalhes e eu já vou mostrar aqui pra vocês o aplicador dela ó, olhem esse aplicador, gente ele é bem pequenininho e bem preciso, tá vendo? e antes de começar a aplicação eu queria falar um pouquinho sobre ela então agora que eu já mostrei a embalagem eu tô vendo aqui na resenha do Pausa para Feminices e a Under Lash, ela vem com 3ml e eu tô vendo aqui que na embalagem de papelão é que eu só tô com essa aqui, eu já joguei fora a outra mas eu vou deixar uma imagem aqui pra vocês e nessa embalagem diz quantos ml vem e fala um pouquinho mais sobre a máscara eu vou ler aqui então na embalagem diz que tem efeito de cílios postiços deixa os cílios perfeitos alongados e curvados então essa é a promessa da máscara em momento algum ela promete mais volume mas isso pra mim não me incomodou eu comprei pra testar e sinceramente essa máscara dá um pau em várias máscaras que prometem fazer com que seus cílios fiquem mais vomulosos fiquem mais volumosos e na verdade não ficam vamos aproximar vocês aqui de mim que chegou a hora da verdade, ok? arrumei a câmera aqui bem pertinho de vocês pra vocês conseguirem ter a noção perfeita, né? do que que é essa máscara nos nossos cílios então eu vou aplicar uma camada desse lado pra gente comparar o lado sem camada o lado com camada vamos depois eu vou aplicar mais uma camada aqui e uma aqui e aí a gente compara uma camada e duas camadas beleza? então bora! esse barulhinho é o barulho da felicidade quer dizer que seu produto tá totalmente cheio então vamos lá gente, eu tenho nem o que falar sobre isso não tenho nem o que falar eu olho no espelho gente tá perfeito olhem essa diferença agora eu vou tchutchar aqui de novo e eu vou passar a primeira camada desse outro lado uma camada e uma camada uma camada dessa máscara de cílios já deixa o nosso olhar desse jeito essa máscara é incrível e agora deu uma secadinha eu agora vou passar a segunda camada aqui pra gente comparar um olho com duas camadas e o olho com uma só aqui a gente tem duas camadas e aqui uma camada só pra gente ver que dá pra melhorar que se tá bom tem como melhorar gente, parece mesmo que eu estou de cílios postiços vocês conseguem ver como fica de lado agora eu vou passar a segunda camada desse lado e já volto pra dar minhas considerações finais sobre essa máscara de cílios que na verdade deveria ser chamada de mágica já obriguei minha mãe a comprar porque é a melhor máscara que eu já provei na minha vida melhor até do que a hipnose drama da Lancome choquem e pasmem com essa informação e olha que quem é antigo nesse canal sabe que a minha máscara favorita de todos os tempos sempre foi a da Lancome tchau Maria ainda não agora reparem nessa cara de rica e milionária filhuda que eu estou gente, essa máscara ela cumpre tudo que ela promete ela dura o dia inteiro ela é fácil de tirar ah, ela é lavável né ela é fácil de tirar então ela é ideal pra você usar no dia a dia mesmo e outra dica pra vocês tirarem o rímel com mais facilidade não ficarem esfregando muito algodão no olho amo o Diquinhas da Pri peguem shampoo Johnson's o meu está guardado o meu está no banheiro mas peguem shampoo Johnson's aquele amarelinho sabe, normal e passem nas mãos espalhem assim esfregue com os dedos que sai muito rápido tá, é muito fácil inclusive a maquiagem inteira fica mais uma dica aí pra vocês beleza então pontos muito positivos sobre a máscara ela realmente alonga os cílios ela realmente dá mais definição ela dá mais volume também e ela já dá um efeito de cílios maiores, de mais cílios desde a primeira aplicação desde quando você abre a máscara porque geralmente a gente começa a gostar mais dessas máscaras de cílios depois que a gente vai usando um tempo que elas dão uma secadinha, né essa aqui não é necessária esperar dar a secadinha que a gente sempre espera desde a primeira aplicação você abriu e passou ela já fica exatamente com esse resultado perfeito e agora eu vou fazer um link entre essa máscara aqui da Bruna Tavares que é brasileira e essa máscara aqui da MAC porque eu senti que os aplicadores eles são muito parecidos e eu achei super legal só que essa máscara aqui deixa eu até ver o nome dela que eu nunca lembro vou deixar escrito aqui na tela pra vocês melhor, tá porque eu sou horrorosa em inglês mas essa máscara ela tem um aplicador muito parecido com o aplicador da Bruna Tavares e pra mim ela tem um único defeito que é assim o pior de todos ela deixa assim os seus cílios bem bonitos dá um efeito bem legal só que ela demora muito pra secar e essa aqui da Bruna Tavares tem a secagem num tempo ok então você não fica refém da máscara de cílios quando você aplica da Bruna Tavares agora essa aqui da MAC que é mais cara você fica refém sim e o problema é que eu não sei se foi o meu lote se você tiver dessa máscara de cílios aqui na sua casa deixa aqui nos comentários pra mim o que você acha dela quais são as suas opiniões que eu vou adorar saber tá bom eu já falei sobre tudo só faltou falar sobre o preço ela varia entre R$25 e R$35 eu vi no blog da Bruna Tavares que tem até de R$40 essa aqui eu nem lembro na verdade quanto foi não foi mais de R$30 nossa falei demais então se você gostou desse vídeo deixa bastante like aqui pra mim pro YouTube entender que você gosta desse tipo de assunto e que outras pessoas também podem gostar então quanto mais like mais comentário mas o meu vídeo é distribuído pras pessoas comenta aqui embaixo o que você achou se você gosta desse tipo de vídeo de resenha se você não gosta se você tem essa máscara se você tem a máscara da MAC eu vou adorar saber e a gente pode trocar uma ideinha aqui embaixo tá a gente pode formar um bate-papo se inscreve no meu canal e ativa o sininho pra você ficar por dentro de todas as novidades por aqui e me segue lá no Instagram que é PriubiBlog tá bom por lá a gente fica mais pertinho a gente conversa um pouco mais e é isso um beijo e até o próximo vídeo tchau